Vamos voltar a falar de São João, porque a previsão de festa em Salvador para os próximos dias serão 12 dias de comemorações no Parque de Exposições. Quem tem mais informações sobre os festejos é Marcos Henrique, que volta aí no telão do Bom Dia Bahia. Palco já pronto, não é isso, Marcos? Tudo pronto, Casé, exatamente. Eu e Denilson estão aqui, felizes da vida, porque a gente já está batendo um ponto novamente, porque mais de 100 atrações vão passar por aqui. Denilson, mostra aí esse palco aí, que vão passar mais de 100 atrações e nesta quinta-feira, começa com Daniel Vieira, Ademário Coelho, Eitor Costa, Felipe Amorim, Maiara e Maraíza. Na sexta-feira, amanhã, Neto Brito, Elchan, Duval Leles, Igor Canário, Nade Suferinha, Olha o Arrocha, Solange Almeida e no sábado, para finalizar esta semana, Luiz Caldas, Márcia Felipe, Miserico, Escandurras e João Gomes. Para você que está acompanhando, está curioso, o São João do Parque começa a partir das 18 horas, sujeito à lotação, porque nas outras edições, as pessoas ficaram na porta e não puderam entrar por conta da superlotação. E também, para você chegar, como é que eu vou chegar aqui? O metrô tem uma sessão especial para você, um esquema especial, que vai funcionar durante esta programação de São João aqui no Parque, 24 horas. A Linha 1 vai funcionar no trecho Lapa, Pirajá, sem desembarque no trecho Campinas, Águas Claras. Os terminais de ônibus Acesso Norte, Pirajá, Linha 1 e Mussurunga também estarão no atendimento especial. Para você que está acompanhando, quer saber toda a programação do parque, pode acompanhar no aratuon.com.br. Casé, volto contigo e já estou preparando, porque o São João aqui no Parque promete. E nosso cinegrafista, Denilson, está aqui doido para pegar um forró, porque a programação é especial. Obrigado, é isso aí, promete mesmo. É o São João do Vale Tudo, não tem só forró, não. Tem pagode, tem música baiana, tem axé. Bom, é aquela história. Tem gente que defende isso, tem gente que é contra. Acha que São João tem que ser só forró, mas em Salvador vale tudo, tá?